Olá a todos, mais uma vez eu quero agradecer o convite da OAB Santos e quero agradecer os demais palestrantes aqui conosco, vou agradecer um por um. Primeiro a ministra Glória Rolon, diretora de Política Consular do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, a doutora Ângela Angeles Arida, diretora-geral de Migrações do Ministério do Interior, doutor Fábio Frederico, meu colega, também membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos e também jurídico do Paraguai no Brasil, excelente advogado, grande profissional, o cônsul-geral do Paraguai em São Paulo, o senhor Luiz Fernando Ávalos, que deu inclusive uma entrevista para mim recentemente, muito obrigado de novo, quero agradecer também meu amigo doutor Richard Geraldo, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, o doutor Vitor Hugo Freitas, o doutor Rodrigo Guedes Julião, que é o presidente da OAB Santos, um grande abraço também, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e o doutor Tiago Quiroz, que faz parte da Comissão de Ciências e Tecnologia da OAB Santos, que foi quem iniciou essa ideia desse coloquio internacional. Então eu quero agradecer a todos, deixar o meu grande abraço aqui e a minha gratidão, com certeza absoluta e parabéns pelo evento que realmente foi realizado. Vamos lá, Brasil e Paraguai tem um estreito relacionamento há muitos anos, o Brasil e Paraguai já trocam comércios, já trocam profissionais, já trocam, já fazem esse intercâmbio de tecnologia há muito tempo e agora a gente tem aí notícias de muitas outras parcerias que estão sendo firmadas e assinadas entre o Brasil e o Paraguai que acabam estreitando ainda mais esses laços. O Paraguai, hoje o Consulado Geral do Brasil no Paraguai, em Assunção, na verdade, ele diz que existem mais de 300 mil brasileiros vivendo no Paraguai. E, obviamente, neste número não estão computados os brasiguaios, que são os filhos de brasileiros que hoje moram no Paraguai e, obviamente, são cidadãos paraguaios também. Então, esse número é muito maior de brasileiros que estão lá. E muitos brasileiros acabam indo para o Paraguai principalmente por questões de segurança pública, é a maior queixa que nós vemos aqui no escritório, de clientes brasileiros que querem migrar para o Paraguai, querem se instituir dentro do Paraguai, trabalhar e se firmar dentro do Paraguai. Então, eles acabam reclamando muito da questão da segurança pública, da insegurança jurídica, que infelizmente eles questionam bastante dentro do Brasil, principalmente na questão de leis trabalhistas ou algumas leis que acabam aí estrangulando o empresário brasileiro e também pela questão dos altos impostos, onde no Paraguai nós temos aí muitas outras questões que podem facilitar a implantação de outros negócios de brasileiros no Paraguai. Então, muitas pessoas acabam saindo do Brasil e se mudando para o Paraguai baseados principalmente nessas três questões. Dentro do Paraguai, nós percebemos que muitos brasileiros vão não só da classe alta, classe média alta, como também algumas outras pessoas de classes mais baixas vão para lá para trabalhar. As pessoas de classe média alta vão geralmente para investir, são grandes investidores da área de pecuária e principalmente agricultura. Se nós fizermos um paralelo entre Brasil e Paraguai, nós vamos perceber que existem aí diversos fatores que facilitam e acabam trazendo esse interesse do brasileiro de investir no Paraguai. Por exemplo, se vocês pegarem terras no lado brasileiro, às vezes elas custam oito vezes mais do que terras no lado paraguai. Isso nós estamos falando dentro de uma mesma região. E sem falar nos preços dos maquinários agrícolas, dos insumos agrícolas e do custo operacional para esse tipo de produção. Então, muitos brasileiros, muitos fazendeiros, muitos produtores agrícolas, muitos pecuaristas acabam indo para o Paraguai justamente na intenção de poder fazer esse investimento ou mesmo de outras pessoas, de trabalhadores de força laboral, de irem para o Paraguai para trabalhar nessa área. Uma outra área muito explorada por brasileiros no Paraguai é a área de comércio exterior. Porque o Paraguai, além dos benefícios tributários, é um membro do Mercosul, o que facilita a recepção de produtos importados, a recepção de produtos de outros países, a internacionalização desses países e, obviamente, facilita bastante a distribuição dentro do Mercosul. E o Brasil, por ser um país fronteiriço com o Paraguai, acaba também se beneficiando dessa exportação legal e dessa estrutura legal de fazer esse comércio entre os dois países. O Brasil coloca para possibilidades, dentro do Mercosul existem diversas possibilidades de imigração, eu vou falar especificamente aqui do Paraguai, onde eu fiz um relatóriozinho, para que as pessoas entendam como funciona. Porque muitos querem saber, poxa, mas e se eu quiser ir para o Paraguai? Se eu quiser morar legalmente no Paraguai? Eu, como brasileiro, eu consigo estar legalmente dentro do Paraguai? Conseguir uma autorização de residência permanente dentro do Paraguai? Eu consigo me estruturar legalmente dentro do Paraguai? Abrir a minha empresa, me constituir e, de repente, trabalhar e morar com a minha família dentro do Paraguai? Consegue. Para vocês conseguirem uma autorização de residência no Paraguai, são necessários esses documentos aqui. Primeiro, passaporte válido brasileiro. Você precisa ter o passaporte válido. Não adianta não ter o passaporte ou chegar especificamente com uma carteira de identidade lá. Já vi muitos casos serem negados por causa disso. Você precisa ter um antecedentes criminais. Eu sugiro sempre que as pessoas façam uma busca completa de antecedentes criminais, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Certidão de nascimento ou de casamento. Vocês vão precisar desses documentos para poder fazer a solicitação. Atestado médico. Que esses atestados, esses exames, muitas pessoas confundem, mas esse exame de atestado médico tem que ser obrigatoriamente feito dentro do Paraguai por médico credenciado. Certificado de vida. É outro documento que você tem que fazer dentro do Paraguai. Eu posso até explicar isso numa outra oportunidade para vocês, como funciona esse procedimento inteiro, porque senão nós vamos ficar muito tempo falando aqui. E o objetivo desse coloque é justamente trazer uma informação para vocês e não debater especificamente sobre um tema específico. Outra coisa que você precisa fazer é uma declaração. Você vai num órgão público, geralmente você faz isso daí mediante juramento, onde você faz e atesta essa declaração, onde assina essa declaração e você reconhece firma e autentica essa declaração sua. E aí você vai ter um documento emitido pela Polícia Nacional. Geralmente esse processo demora em torno de 90 dias. Nós temos visto que sai um pouco antes disso, mas geralmente em torno de 90 dias você consegue essa documentação de residência permanente no Paraguai. As vantagens que sempre me perguntam, quais são as principais vantagens de se morar no Paraguai? E eu tenho muitos clientes, muitos amigos que moram no Paraguai, muitos empreendedores brasileiros, amigos meus que estão no Paraguai. E eu fiz essa pergunta para eles, eles me dizem sempre abertamente. Primeiro, além do direito de você viver legalmente no Paraguai, tendo a residência permanente paraguaia, tendo documento de residência paraguaia, você vai ter os rendimentos de origem estrangeira, não são tributados, eles são isentos de impostos, o que não acontece na maioria dos países com os quais eu trabalho. O Paraguai tem uma economia razoavelmente estável, muito diferente do Brasil. Apesar de nós estarmos dentro do mesmo continente, dentro de uma mesma, vamos chamar assim, de uma associação de países chamado Mercosul, de um acordo de países chamado Mercosul, de um bloco econômico chamado Mercosul, o Paraguai ele tem aí uma estabilidade razoável, onde isso traz para o Brasil muita segurança, muito, muito, muitos brasileiros preferem investir no Paraguai do que se sujeitar a algumas outras taxas brasileiras, aos tributos brasileiros e principalmente a legislação brasileira trabalhista, que é o que eu tenho mais reclamado, eu tenho mais reclamação de clientes nossos. Além de ser um membro do Mercosul e permitir que você se desloque em todo o Mercosul, inclusive comercialmente, com muitas vantagens comerciais. Custo de vida no Paraguai é infinitamente mais barato do que as grandes metrópoles brasileiras. Nós fizemos aí uma comparação e se você pegar o custo de vida numa cidade grande Paraguai, pegar o custo de vida numa cidade grande brasileira, pegar ali a região de São Paulo, região de Rio de Janeiro, região de Minas Gerais ou Porto Alegre, vocês vão ver que os custos de vida no geral chegam a ser quase um terço do valor brasileiro. Então isso tem incentivado muitos brasileiros realmente a migrarem para o Paraguai de uma forma legal, conseguirem seus documentos de autorização de trabalho e obviamente se fixarem no Paraguai como base comercial, abrindo as portas para muitos países do mundo, que infelizmente o Brasil, em razão das suas questões legais, das suas questões tributárias, acaba deixando um pouco a desejar quem trabalha nesse mercado. Bom, resumidamente era isso que eu queria dizer a todos vocês. Eu agradeço demais pelo convite novamente ao AB Santos, agradeço demais ao Consulado-Geral do Paraguai na figura do Sr. Luiz, que gentilmente nos cedeu uma entrevista. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Vou chamar agora o próximo palestrante, acredito que seja a Consul-Geral do Paraguai, perdão, a Ministra Glória Rollon, diretora de Política Consular do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, Daniel. Eu queria cumprimentar com todos e dizer-vos que vou compartilhar uma webcam com a minha apresentação. Depois vou ficar aqui para as perguntas que vocês desejem fazer ou para complementar a minha apresentação. Muito obrigada a todos, principalmente ao Consulado-Geral do Paraguai em São Paulo, à Ordem dos Abogados de São Paulo e Santos, e é com muito prazer que nós estamos a trabalhar aqui para fazer este acercamento, que é sempre muito importante, tanto para o Paraguai como para os cidadãos brasileiros. Assim que agradeço muito. Então passo já a compartilhar o ecrã com a minha apresentação. Muito obrigada. A senhora, eu vou chamar agora a senhora Ángeles Ariola, que é diretora-geral de Migrações no Ministério Interior do Paraguai. A senhora Ángeles, muito obrigada pela presença. A palavra é toda sua. Muito bom dia. Como estão? Um prazer, Daniel, e a todos os presentes. Eu sou a diretora-geral de Migrações do Paraguai, como bem disse, e hoje vamos estar falando de uma pequena resenha histórica de o que é a migrações, de as funções, de o que nos tocou nessa pandemia, de tudo o que se refere a as fronteras, sobre todo, que temos os passos habilitados, em que condições se haviam dado todos esses passos, e o trabalho fundamental que estamos realizando conjuntamente com o Ministério do Paraguai. Então, passo agora a dizer o que tinha previsto, eu tinha antecipado tudo, por se tinha algum problema técnico desde aqui. Então, para mim, é com muito prazer, eu tinha de falar sobre tudo que seja a rede consular do Paraguai, e o trabalho que está fazendo o Consulado Geral em São Paulo, com relação a tudo, o que seja a proteção e a assistência dos migrantes paraguaios que residem lá. Então, eu queria dizer que, para mim, é um bocado difícil de falar em português, de Brasil já, porque já apanhei um bocado soltaqui de Portugal, então, eu acho que o som por aí não fica tão engraçado, não é? Então, eu vou melhor continuar com a apresentação e, em primeiro lugar, me permito dar um pouco um eje orientador de o que é administrativamente o área consular. O área consular do Ministério das Relações Exteriores é um área que depende, como é, do Vice-Ministerio de Administração e Asuntos Técnicos, que tem, a sua vez, a Direção General de Asuntos Consulares, que apoia em quatro direções para, como é, ejercer os ejes de sus competências. Então, essas direções são a de legalização, a de pasaportes, a de serviços consulares e a Direção de Política Consular. Quero iniciar com o que é a resenha histórica de migraciones. A Direção General de Migraciones começa como um departamento que foi criado o 7 de junho de 1811, justamente para atraer famílias do exterior e estabelecer, sobretudo, colonias agrícolas em diversos pontos do país, e depois a passar por diversos processos legais. Se fez uma colonização rural e a instituição de migraciones adquire o estatus de Direção General no ano de 1974. Até hoje, temos a última lei, que é a 978 de 1996. Entre as principais funções do que é a Direção General de Migraciones é o registro de controle de entrada e saída de pessoas através dos postos de controle habilitados por a instituição, o controle de permanência e residencia dos estrangeiros dentro do território nacional, a supervisão da situação legal de todos os estrangeiros dentro do país. Para isso, há uma unidade que se chama Unidade de Seguridade Migratoria, que é a que controla para poder aplicar as sanciones correspondentes no caso do incumplimento da lei. Também estamos fazendo um trabalho de contribuição para prevenção de delitos transnacionais, como ser o narcotráfico, trata de pessoas e delitos conexos. E desde o ano de 2020 tivemos a difícil tarefa no início da pandemia em Paraguai, que é a de colaboração com o Ministério de Salud de Paraguai e com quem estamos trabalhando que é com a Direção General de Vigilância da Salud. A Direção General de Migração conta com 42 postos de controle em todo o país. Por decreto 4026 de setembro do ano passado, o 8 de setembro, se habilita 15 postos, de os quais 13 postos de controle são para ingresso de pessoas e mercadorias e 2 somente para tripulantes. Essa foi uma tarefa bastante complicada de realizar porque o presidente da República teve que tomar uma decisão do cerrar de várias fronteiras e aglutinar em cada departamento um só posto que vai vinculando com cada país, de eles quedaram 13. O 21 de setembro do ano passado, de outubro, se habilita o Aeroporto Internacional que veio cerrado desde o 24 de março do 2020 e começamos a reanudar o que era a parte aérea e, tendo a terrestre, como bem mencionado, de os 13 postos. A Direção General de Migração conta com um presuposto anual bastante complicado porque depois da pandemia se reduziu em 70% a recaudação e, tendo em conta que tudo estava cerrado e não havia muita recaudação, nós temos um 71% de nossos fondos destinados ao pago do salário de personal. Por tanto, foi um momento bastante difícil, mas que o pudimos superar posteriormente, uma vez habilitados os postos, sobretudo com o Brasil, que tivemos habilitado graças a um acordo entre o presidente Bolsonaro e o presidente Abdo, se habilita o 15 de outubro as fronteras com o Brasil. Fomos um dos primeiros países e o único, acho que dentro da portaria brasileira teve acesso para o Paraguai. Isso fez que podamos começar a mobilizar de novo tanto a economia como a parte migratoria. Se habilitaram os três postos, assim como estão vendo na pantalla, se habilita o posto de Ciudad do Este Fós, Pedro Juan Caballero com Punta Porá e Salto do Guairá como non novo. De igual maneira, chegamos a um acordo de um trânsito entre algumas cidades, como se é o Salto do Bellavista Norte com o outro lado brasileiro que se dava essa ida e volta entre ambas cidades. Nós temos hoje uma difícil tarea e uma tarefa bastante complicada em quanto a regularização das documentações com, sobre todo, os residentes brasileiros. Temos muitos estudantes brasileiros, para eles realizamos jornadas de regularização migratoria. em esta semana, justamente, se está dando a semana que vem uma no departamento de Alto Paraná. Isso faz que podamos contabilizar e regularizar também a situação dos conacionais. os que estão estão vendo a reanudação do tráfico aerocomercial que se dá desde o 21 de outubro. Isso fez possível que várias linhas aéreas pudieran começar a reactivar esse movimento e, fazendo que o trabalho que realiza a Direção General de Migração seja relevante hoje e de muito boa predisposição de nossos pares ou do lado brasileiro e, com o apoio também do Ministro do Interior que já está firmando um acordo com a Federal do Brasil que hoje estamos trabalhando em quanto aos crimes transnacionais e, justamente, estávamos hoje de reunião com representantes da Polícia Federal que fez possível que podamos também chegar a acuerdos sobre todo na parte de documentação também que é muito importante para nós ter em conta todos esses problemas que estão atañando a nossa região sobre todo com a parte do narcotráfico que temos um apoio também da Senat que é outro ministério que está trabalhando muito de cerca com nós em quanto a o que refere aos dados comparativos da erradicação nos últimos anos obviamente o 2020 para todos na região foi bastante complicado poderão ver na pantalla desde o 2016 ao 2020 mais ou menos como vai fluctuando se venia entre 2018 e 2019 uma boa quantidade em 2020 se diminuiu bastante e hoje em 2021 estamos reactivando assim como havia mencionado anteriormente graças a habilitação sobre todo em distintos puestos de controle com o Brasil que é a maior quantidade de extranjeros que temos dentro do nosso país querem atentas a qualquer pergunta ou algum requerimento que querem realizar como estão vendo na pantalla também as principais corrientes migratorias da última década sempre está Brasil primeiro que por a natureza de nossa fronteira porque temos o trânsito também dentro dos 30 km em ambos países e, bom, esse é o listado dos 10 países com maior corrente migratoria que se tem na última década creo Daniel que já mezcle toda toda a apresentação mezcle na exposição que acabo de dar aqui estão vendo o que são as jornadas de regularização migratoria são distintos trabalhos que venimos realizando a cooperação internação que acabamos de conversar do comando tripartito de segurança triple frontera que é de 1996 que hoje está pudo permitir o regresso de muitos brasileiros que tinham requerimentos do outro lado com nossos pares argentinos também estuvimos em contato e trabalhando coordinadamente e, bom, eu acho que esse acordo de cooperação dá seus frutos entre polícia nacional migração e os distintos estamentos de segurança de os demais países muitas gracias por sua atenção e quero atento a qualquer consulta ou requerimento que tenha muito obrigado doutora Ángeles vamos voltar à doutora Juana e tuve o placer de ser reconocida como uno de os pocos países que ajuda en dinheiro ou en seres a los nacionales recluidos a graças a esse duro especial que temos então para continuar o os conceitos variaram a forma de trabalhar variou então esse protocolo foi o que nos ajudou a dar e brindar a melhor resposta a nossas necessidades nas nacionais e também a necessidade dos estrangeiros que como sabemos o principal impedimento que tratou do cierre das frontera então se activou esse protocolo e por razones humanitárias impossibilitou o se possibilitou o 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 do o 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 51%, seguido por motivos laborais, o 23%, o trânsito através do Brasil, o 16%, a assistência familiar, o 8% e estudos, 2%. Assim mesmo, esta pandemia o que obrigou a fazer com maior razão e com mais força a contenção psicológica. E por que a contenção psicológica? Porque os connacionais, ao verse atrapados em países estrangeiros, queriam voltar ao país, não o podiam fazer. Então, o medo, a incertidumbre, todos aqueles fantasmas que se criaram a partir do aparecimento da pandemia, então tocou aos agentes consulares essa atenção psicológica. Foi bastante difícil e aproveito para agradecer aos colegas de São Paulo, que, como disse já, continuam trabalhando apesar das limitações e com todas as dificuldades que esta pandemia nos impõe. Então, também, em este período, porque todo o ano passado e este, se está brindando assistência econômica e, no ano passado, se propiciu, quando já as fronteras estavam cerradas, se propiciu o retorno de mais de 18 mil compatriotas. Com relação aos distintos casos de delitos associados a la corriente migratoria, o área consular coordina a assistência das víctimas de trata de pessoas, víctimas de violência doméstica, menores abandonados, restituição internacional de menores, guarda de menores, localização de pessoas, asistencia sanitária, assistência para viajar e assistência a menores com progenitores detenidos. E que é o que ocorre quando, de repente, com os delitos perseguidos de maneira internacional, como o tráfico de drogas, por exemplo, e por minha experiência em São Paulo anteriormente, os traficantes utilizavam as suas famílias como para fingir que se estavam vendo em viajes de turismo. Mas, ao ser atrapados por a polícia, então os menores quedavam abandonados. Em esses casos, a assistência consular é fundamental porque se tem que fazer caso de uns menores traumatizados, de uns menores que tiveram que padecer a presença policial e toda esta parafernalia que geralmente acompanha a esse tipo de actuación. Bom, com relação a o que são as migrões propriamente dicas, como já se havia dito anteriormente, é um número muito grande que se calcula de paraguaios vivendo no Brasil. Específicamente em São Paulo sempre se falou de um número enorme. Essa situação faz que seja difícil de medir porque, segundo os registros que nós manejamos ou se maneja ali no Consulado de São Paulo, são alrededor de seis mil os inscritos voluntariamente ou os que se foram para realizar a regularização migratoria. Mas o que acontece é que de esses seis mil registrados, muitos habrão voltado e nunca laman a avisar ou mandam um correio ou qualquer forma que se queira utilizar para avisar de que estão saindo da cidade e do país. Porém, então, com relação a as dificuldades da pandemia, essa também acarrega a falta ou a falta da polícia federal para os agendamentos. Então, essa é uma dificuldade, porque anteriormente esse agendamento era mais fácil de conseguir. Outro problema com o que propiesa o migrante irregular Paraguai e São Paulo é que muitas vezes não fazem o sello de entrada ao país e, então, ao não ter essa entrada ao país legal, não consta como é na base de dados da Polícia Federal e já começa sendo um impedimento para a regularização. Agora bem, outro dos casos é que vão, desde logo, sem nenhuma documentação, é a dizer, que não levam nenhum dos requisitos exigidos por a Polícia Federal para iniciar esses trâmites. Essa condição de migrante irregular leva, por suposto, a condições paupérrimas, a viver em condições deploráveis muitas vezes e a ser vítimas do trabalho esclavo. O estado de São Paulo é um estado que, conforme a minha experiência anterior ali, quando se feia a gestão consular, é um estado que se preocupa muito de exterminar ou de minimizar o trabalho esclavo. Para isso, tínhamos um trabalho e o siguen tendo com o consulado general em São Paulo, e trabalham através das suas instituições. Não obstante, essas instituições, já sejam de assistência social, de instituições que brindam apoio para a gente que está em situação de vulnerabilidade são muitas e de toda índole. Então, por mais de que a condição irregular, o paraguai está em condição irregular, o que ocorre é que sentem e encontram contenção em essas instituições. Então, o que quero destacar esse trabalho e de todas maneras que se sentem de alguma maneira protegidos. Também ocorre muito que os patrones dos talleres, sobretudo porque fazem trabalhos em materia textil e se dedican a a costura, a maioria deles, então, não têm o permissão para sair de seus lugares de trabalho, ir ao consulado para iniciar a tramitação de seus documentos ou, ante a Polícia Federal, para iniciar o trâmite migratorio. Então, são todas essas dificuldades que, em grandes rasgos, podemos describir que dificultam a radicação regular de os migrantes em Tampano. E, por suposto, em uma cidade com uma população tão, tão grande, então, se dificulta ainda mais hoje, né? Então, para não estendermos tanto, que mais, só queria mencionar que na cidade de São Paulo, como é, os migrantes paraguaios vivem em maior número em Braz, em Bonretiro, em Centro, em São Miguel Paulista e em outros municípios do estado como Guarulhos, e Mollidas Cruzes. Por suposto, como já disse, é na costura, o maior rubro de trabalho é na costura, nos serviços domésticos, e, por suposto, é só para falar de os migrantes em situação de vulnerabilidade, porque, por suposto, também temos outros paraguaios migrantes, mas que sim gostam de uma estabilidade maior, porque são profissionales que exercem suas funções em hospitais ou de acordo a suas profissões. Então, em São Paulo existe também, como todos já sabem, mas que me queria permitir recordar a Iglesia de la Paz, que é a Iglesia dos Migrantes, que é a que ajuda ao consulado general para asistir aos connacionais que chegam sem nada e, sem nenhum techo, então, se lhes brinda o albergue. Também, essa Iglesia alucina a diversos migrantes de outros países, seja latinos ou africanos, e, então, tratam de interaguar e é como que o primeiro passo para enfrentar o que é a migração. Então, queria resaltar esse trabalho que faz, também fazem o trabalho de preservação cultural, porque é a Iglesia que permite a realização das mitas por os dias especiales para Paraguai, que são o dia da Virgem de Cacupe, ou a Asunção da Virgem da Asunção, que se celebra o 15 de agosto. Então, em general, só recalcar que a mobilidade humana é assim, muito dinâmica e que é muito difícil dar o número dos migrantes, de Cacupe, mas fazemos o possível e nesse sentido gostaria de pedir o apoio se é possível aos abogados e a ordem, sobre todo, se é que poden ter ou aceder a uns dados que sean estadísticos e poden compartilhar com o consulado, de maneira a ter, assim, como um relevamento mais exacto se é que lhes cabe em suas possibilidades. Finalmente, para não prolongar mais e estar à disposição, quisiera nada mais resaltar o apoio constante das autoridades do Estado de São Paulo, que, através de suas instituições, já disse, mas eu quero repetir, que ele trabalha para erradicar o trabalho esclavo e minimizar o impacto da irregularidade migratoria. E também agradecer por toda a cobertura social, porque não somente provém na cidade, sobre todo de São Paulo, provém de asistência à saúde, mas também em alguns casos muito especiales a pessoas com 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 então, se lhes libera até o pago dos passagens. Então, me quedo por aí, qualquer coisa, estou às ordens para poder responder e também para interactuar com vocês e é que tenham alguma pergunta que me pedam formular. muitas graças. Muito obrigado, ministra. Eu vou fazer para a senhora algumas perguntas que fizeram aqui, fizeram para a senhora e também para a doutora Angles, eu vou começar fazendo as perguntas para a senhora, pode ser? Sim, claro. Eu vou fazer então primeiro para a senhora Angles, vamos lá. Primeira pergunta que fizeram aqui é o seguinte, o número de brasileiros está em primeiro lugar no número de imigrantes para o Paraguai, o número de imigrantes para o Paraguai e o Brasil está em primeiro lugar, correto? Sim, é assim mesmo. A senhora tem informação que esses brasileiros vão para o Paraguai com a intenção de investir ou de estabelecer algum tipo de comércio? Sim, nós temos o número maior de brasileiros como bem dissemos e aqueles brasileiros que tenham a intenção de venir a estabelecerse como empresário ou habilitar algum comércio, temos um departamento denominado Suácex, o qual estamos com um acordo com o Ministério de Industria e Comercio e tem certos requisitos para poder estabelecerse como tal. Uma vez cumplidos os requisitos temos um acordo que esses documentos saem em um período de 15 dias hábiles de maneira a poder agilizar os trâmites como para que se podam estabelecer o mais rápido possível. Se realizam todos esses trâmites se realizam via esta direção este departamento que se denomina Suácex. Ok. Então, respondi a sua pergunta. Outra pergunta para a senhora é o número de paraguaios no Brasil na verdade tanto eu acho que essa pergunta eu vou reformular. A pergunta dele foi se a maior forma dos paraguaios entrarem no Brasil e dos brasileiros entrarem no Paraguai ainda são as fronteiras terrestres e não via aérea. É isso mesmo? Não. Em sua maior quantidade vamos a ver a modalidade que temos via terrestre como se denomina o trânsito livre faz que o movimento seja maior via terrestre tanto por Foz, Punta Porá e Mondo Novo pero dentro dos 30 quilômetros se o brasileiro quer ingresar ao Paraguai a mais de 30 quilômetros deve fazer migraciones mas o maior flujo obviamente vamos seguir tendo via aérea porque se registram sim ou sim para o ingresso agora a quantidade de brasileiros que ingresam ao país obviamente se dá via terrestre pero registrados para venir a erradicar ou para cruzar um pouco mais sim se dá via aérea Essa informação é muito bacana porque eu mesmo não tinha eu não sabia que a maioria realmente entrava via aérea faz todo sentido porque se a mais de 30 quilômetros da fronteira ele precisa fazer imigração obviamente não teria sentido ele entrar 100% via terrestre porque ele teria que fazer imigração de qualquer forma muito bacana Ministra eu vou fazer uma pergunta para a senhora tudo bem? Tudo Eu recebi uma pergunta aqui perguntando o seguinte os brasileiros que têm intenção de morar no Paraguai eles devem procurar o consulado paraguaio no Brasil ou eles devem procurar o consulado brasileiro no Paraguai? Então primeiro devem acolher vou responder contigo Ángeles se me permitiu me ajudar um pouquinho primeiro eu posso iniciar eu ministra se queres e posteriormente para que um brasileiro venga a viver ao Paraguai a obtener uma de as radicações já seja temporária precária permanente tem que primeiro conseguir os documentos de país de origem ou seja seu certificado de nacimento o certificado de antecedentes e obviamente isso deve ir apostilado então tem que recurrir ao consulado em São Paulo tem que estar aí todo apostilado e uma vez que virem aqui acho que os trâmites são diretamente com migraciones não interviene o consulado brasileiro a não ser que falte algum documento e o consulado brasileiro tenha a potência de legalizar ou fazer não sei se essa parte está fecha ou se realiza já com a documentação toda pronta toda pronta em realidade nós com esta pandemia em minha administração habíamos habilitado uma resolução que é a 3.11 onde damos a possibilidade do estrangeiro brasileiro argentino que quiera vir a radicar ao país de realizar a distância isso significa que enviaban as documentações via um representante legal em nosso país obviamente esse poder tinha que estar postulado no país de origem ou seja no Brasil e podem iniciar os trâmites até que podiam vir ao Paraguai uma vez chegados seus trâmites ingresaram desde o exterior então o período o tempo para a firma corria desde o dia que se ingresaram seus documentos e o que tinha que fazer os estrangeiros é ao chegar ao país já completam os documentos do país de Paraguai então o documento iria mais rápido tenendo em conta que os trâmites se iniciaram desde o exterior essa é uma possibilidade que vimos durante a pandemia e que segue vigente até hoje via excelente muito bom eu agradeço muito a ambas por estarem aqui conosco já recebi uma mensagem aqui que já o próximo painel está prontinho para começar quero agradecer de novo a presença da ministra Rua Nagoya Rolong aqui conosco muito 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 obrigado doutora Angeles Arriolo muito 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 obrigado com certeza absoluta somou bastante aqui no nosso congresso quero agradecer ao Adé Santos quero agradecer ao doutor Richard Regiraldo pelo convite novamente fico muito satisfeito muito obrigado a todos que estiveram aqui presente muito obrigado pelas perguntas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas porque vieram muitas aqui mas pelo nosso tempo infelizmente nós vamos deixar para uma próxima muito obrigado por vocês estarem aqui conosco graças um prazer